Queria destacar uma novidade que acham que ocorreu esse ano, que foi a presença da CNN Brasil. Sem desmerecer a Record News e a Band News, a CNN Brasil chegou como, de fato, uma concorrente importante, relevante da Globo News. E isso, acho, estimulou muito também a cobertura da Globo News. Acho que é uma cobertura também muito extensiva, muito detalhada. E as duas emissoras, os dois canais brigaram mesmo, no bom sentido, o tempo inteiro por esse noticiário, por estar à frente nesse noticiário sobre a eleição. E ocorreu um fato curioso nessa maluquice, que é o método de votação dos Estados Unidos, essa votação por Estado, cada Estado determina um número X de delegados, que a eleição foi na terça-feira. Na quarta-feira se estabeleceu um placar nessa eleição que logo criou uma polêmica, que foi que alguns canais americanos consideraram que um Estado importante estava indefinido e outros canais consideraram que não, que foi o Estado do Arizona. Então, isso criou dois placares. E a CNN estava junto com a CNN americana, que era não considerando o Arizona como um Estado vencedor. E a Globo News embarcou junto com os veículos que acreditavam que o Arizona estava garantido para o Biden. Então, ficou três dias, porque isso começou na quarta e continuou quinta, sexta e até sábado de manhã, ficava aparecendo esse mesmo placar o tempo todo nos canais. Na CNN brasileira era 253 a 213, e na Globo News 264 a 213. E como na contagem da Globo News faltavam só seis delegados para fechar, porque com 270 o Biden estava eleito, na CNN brasileira estavam desesperados que se concluísse a eleição de Nevada antes da eleição da Pensilvânia, o Biden ia chegar a 270 exatamente pela contagem da Globo News. E pela contagem da CNN ia chegar a 259. Então, a CNN não ia poder declarar o Biden vencedor e a Globo News ia primeiro. Ele ia ser eleito primeiro na Globo News do que na CNN. Exatamente, exatamente. Foi um estresse, eu sei, bastidores da cobertura na CNN. Eles estavam muito aflitos e não tinham como resolver, porque foi uma decisão editorial você reconhecer a apuração que estava sendo feita nos Estados Unidos por diferentes veículos. E a escolha da Globo News foi mais arriscada, que foi questionada nos Estados Unidos também, que foi a Associated Press que declarou que o Biden tinha ganho no Arizona. E aí eram 11 delegados. Isso foi um detalhe bastidor curioso que aconteceu. Acabou que não aconteceu esse problema, porque quando veio, o resultado foi definido pela Pensilvânia, que dava 20 delegados. Então, as duas emissoras, ao mesmo tempo, puderam declarar o Biden vencedor. Uau!